Segunda Coríntios A Igreja precisa se preparar para o Encontro com o Noivo Podcast com o Pastor Desi Pereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe Deus abençoe a sua família amada Teço para nossa reflexão Porque zelo por vós, com zelo de Deus Visto que vos tenho preparado para vos apresentar como Virgem Pura A um Esposo que é Cristo Segunda Coríntios 11, 2 Através do ensino da Palavra de Deus Instrumento de restauração, orientação, informação e fortalecimento da fé A noiva do Senhor Jesus Cristo, sua Igreja É preparada para ser apresentada como Virgem Pura Ao seu Esposo que é Cristo Pensemos numa noiva que está sendo preparada Para o dia mais esperado da sua vida, seu casamento O príncipe encantado da sua vida Estará à sua espera no altar Para recebê-la em seus braços e tê-la para sempre consigo Até que a morte o separe Para muitos pode parecer uma impossibilidade Não custa sonhar Se para a noiva que espera por esse encontro Quer seja com o João, com o José, com o Paulo Ou com quem quer que seja Preparar-se para apresentar-se ao seu amado É uma condição sine qua non Essa expressão vem do latim que quer dizer Sem a qual não Quer dizer uma condição indispensável Também a Igreja precisa atender o requisito Do preparo para a vinda do seu noivo O Senhor Jesus Cristo O preparo para a Igreja É uma condição absolutamente necessária É o seu sine qua non A maneira da Igreja estar preparada para o seu noivo É santificando-se Sem o que não virá o Senhor Que o Senhor nos ajude Para que no encontro com o noivo O Senhor Jesus Cristo Estejamos preparados Então preparemos-nos Meu pastor que lhes quer bem Darcy Pereira Congregação Esperança Igreja Presbiteriana do Jardim Nicinha Campina, São Paulo Agrega Pai 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 Obrigado.